E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora? Muito bem-vindo, não deixe de se inscrever e deixar esse like nesse vídeo que é bem importante pra nós. E galera, hoje eu vou falar desse jogo que é o Scout. Na verdade vai ser um gameplay em dois jogadores. O Scout é um jogo que não saiu no Brasil, mas ele é muito famoso porque essa caixinha aqui da Oink Games concorreu a um dos melhores jogos do ano na Alemanha. Então, eu e o Ana jogamos ele, a gente gosta muito de jogar ele, ele brilha assim em mais jogadores, mas a variante dele pra dois jogadores é muito legal, é um jogo simples, divertido. Então a gente vai mostrar aí como é que é uma partida completa do Scout, na minha visão. Você não tá vendo nem a minha mão, eu vou mostrando o que a Ana vai baixando, pra vocês verem como é que funciona. Apesar de não ter saído no Brasil, o pessoal procura muito por ele, né? Outros canais já fizeram vídeo de regras, tudo bem? E também tem gameplay lá no Covil, mas eu vou fazer um gameplay da variante em dois jogadores pra vocês conhecerem. Vamos lá então conhecer o Scout Gameplay em dois jogadores. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Fala pessoal, então eu e a Ana aqui. Ana, galera. Nós vamos jogar então o Scout aqui, regrinha pra dois jogadores, tá? Ele muda algumas coisas. Na regra pra dois jogadores a gente não usa essa fichinha aqui, ó. Que é a fichinha do Scout em show. Nós temos que sempre bater o adversário no jogo, porque a ideia é sempre o quê? Tu baixar um jogo melhor que o adversário. E eu vou explicando como é que funciona. Então eu vou ter três, a Ana também tem as três dela aqui. E a gente vai baixando o jogo na mesa aqui. E o adversário tem sempre que bater o jogo. Olha algumas coisas. Eu recebi minhas cartas, então vocês vão ver minhas cartas. A Ana não vai olhar pra elas aqui. Tá? Então... O que que acontece no Scout? Tu não pode mexer na tua mão. Tu pode... A única coisa que tu pode fazer aqui é virar ela no início do jogo. Eu posso escolher se eu vou querer ficar com ela aqui ou se eu vou virar. Eu vou virar. Tá? Então repara que tinha os numerozinhos, né? Tu viu os numerozinhos embaixo ali. E o jogo que tu pode baixar é uma carta isolada ou uma sequência ou uma dupla. Primeiro o critério de se embate, quantidade de cartas. Depois as cartas iguais, as trincas, as duplas, ganham das sequências. E obviamente duplas e trincas maiores ganham de duplas e trincas menores. E sequências maiores ganham de sequências menores. Tá? Beleza, quem começa, Ana? Pode ser, mano. Vai lá, então. A Ana vai baixar ali o primeiro jogo. Ela baixou um 1. Ela foi bem querida comigo. Ela baixou um 1. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater o 1 dela com um 2. Aí o que acontece? Quando eu bato, isso aqui vem pra mim. Isso aqui vai ser um ponto meu no fim da rodada. Tá? Isso aqui é a carta agora que a Ana tem que bater. Ó. A Ana baixou um 7. Ó. Tá minha boa. Não tá ruim. Eu vou baixar isso aqui, ó. Uma sequência 1 e 2. Repara que ela pode estar em qualquer ordem. Aí como é uma sequência, tem duas cartas aqui, tem só uma. Eu bato, eu ganho esse ponto aqui. Agora a Ana tem que bater esse 1 e 2 aí. E aí, ó. E aí? 8 e 9 da Ana bateu ali. Seguinte. Pra bater esse 8 e 9, eu vou achar essa dupla de 5 aqui, ó. Dupla. Ganha de sequência. São duas cartas iguais. Então eu bati. E aí... Dois pontos por mim. Acho que agora vem pesado, hein, pessoal. Uh. Trinta e 5. Então olha só, pessoal. Essa aqui é a minha mão. Ou eu não posso, ou eu não quero derrotar ali a carta da Ana, né? Então o que eu faço agora? Quando chega nesse ponto, eu tenho que comprar uma das cartas da Ana aqui. Quais cartas eu posso comprar? Apenas as das pontas. E eu posso botá-la em qualquer lugar, em qualquer sentido. Então eu tenho aqui, na verdade, um 5, um 7. Outro 5, um 5, um 7 e um 2. E eu preciso derrotar aquilo ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou descartar então aqui um dos meus scouts. Que são pontos no final do jogo, né? E eu vou pegar esse 2 aqui. Ou esse 5. Não precisa saber isso. E eu vou botar aqui, ó. Vou fazer isso aqui. E aí eu tenho que derrotar aquilo ali. Eu vou baixar esse jogo aqui. Vamos no grupo de 10. Eu perdi ali uma das minhas fichas de scout. Agora é a Ana. Ó, também vai ter que descartar. 10. Ficou só um 10 para derrotar. Agora fica fácil. 4 e 4. Tá. Eu tô assim, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou descartar esse cara aqui. Vou comprar esse 4 aqui. Pra baixar. Essa dupla de 4 que derrota esse 4 aqui. A Ana baixou a dupla de 6. E eu consigo derrotar com essa sequência de 2 a 5. Tá? Então repara que nem sempre é melhor tu baixar. E acabou. A primeira rodada. São duas rodadas. A gente conta. A Ana sobrou quantas cartas na mão, Iana? Então é um ponto negativo que a Ana tem que descontar. Então ela pagou com a fichinha aqui. Então eu tenho essa fichinha que sobrou. E mais quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ela, né? Então a gente vai lá e pega. Vou pegar aqui o marcadorzinho de 10 pontos. Vou deixar aqui. E tu, Ana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a Ana fez 9. A gente pega aqui fichinhas de 5. Mais uma de 12. Mais uma de 12. Elas são frente e versos quando precisa marcar ponto negativo. Então eu tô com 10. E a Ana tá com 9. O que a gente faz? A gente descarta essas cartas que a gente usou agora. Essa aqui não valeu o ponto pra ninguém. A gente descarta essas cartas. A gente pega o resto do baralho. São mais 22 cartas. E dá 11 pra cada um aqui. E essas aqui vão ser... As mãos da próxima segunda rodada do jogo. Aí cada um recolhe aqui as suas três fichas. Essas aqui são as minhas três. A Ana também vai ter três. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou abrir minha mãozinha. Vamos suar essa mão. Na verdade ela tá meio difícil aqui. Mas eu vou ficar com ela sim dessa vez pessoal. Não sei se vai ser... Uma boa... Uma boa... Uma boa... Uma boa... Uma boa... Bom... Como a Ana começou na outra... Agora sou eu que começo. Eu vou começar baixando esse carro. O que que eu posso fazer aqui? Eu vou baixar esse oito ou nove, né? Não sei se vai me arrumar de nada, mas... Não sei se vai me arrumar de nada, mas... Não sei se vai me arrumar de nada, mas... Deixa eu ver aqui, né? Um... Um... Baixou um dez. Um dez. Um dez. Um dez. Um dez. Eu vou... Baixar... Aqui, ó. Uma dupla de dois. Tá? E aí eu ganho dessa aqui. Seqüência com três, a Ana me obriga a fazer uma jogada forte, vou baixar isso aqui, vou baixar, essa minha mão na verdade ela ficou bem boa, agora eu tô vendo aqui, consegui organizar ela pra fazer um bom, opa, para só, complicou agora aqui. Várias, validade, vamos ver aqui, vamos ver, o que nós temos aqui, nós temos, eita gente, o que que eu vou fazer? A gente tem um três aqui, ali a gente tem um seis, seis, seis. Eu vou fazer o seguinte, a única coisa que eu tô enxergando que eu vou fazer nesse momento é o seguinte, eu vou gastar uma, vou pegar essa daqui, vou colocar aqui, aí eu não ganho ainda, então vou ter que gastar mais uma, pra comprar essa daqui, ó, e encaixar aqui, aí eu consigo fazer isso aqui, ó, seis, sete, oito, como são três cartas, ganho dessas duas cartas da Ana e dois pontos pra mim. E aí eu, opa, desculpa, eu fico com esse aqui. Eu vou gastar uma dessas, vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui, vou baixar essa dupla de treza aqui. E aí eu não consigo mais fazer scout, eu não consigo mais bater, então eu voltaria pra Ana o show dela, então acaba com isso. Então eu perco esse um ponto aqui, que eu vou tirar uma carta aqui pra bater esse um ponto. Eu também. A Ana também ficou com uma carta na mão, também tá pagando uma e aí a gente conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então eu tinha dez e eu vou pra dezessete. E tu, Ana? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Então a Ana tinha sete. Não, eu tinha nove. Tu tinha nove, com mais nove, então tu vai pra dezoito, é isso? E eu tinha quanto? E eu fiquei quanto? Dezessete? Pertou uma de dois, peraí, cadê? Tô procurando aqui, são várias fichas. Aqui, dois. Então deu dezenove a dezessete, é isso? Então tá, a Ana hoje ganhou mais uma de mim. A gente tinha gravado o Inter agora há pouco, ela tinha ganhado também. Então tá, galera, vocês conhecerem que é bem legal, até as doze minutinhos de jogo é muito rápido, o Scouting 2, super divertido, a gente adora jogar ele aqui. Valeu, galera, até mais, aquele abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto